Tá gostoso! Ei, não morde muito forte não, senão você vai quebrar o dente Vai com calma, bebê Me diz como você faz Não encontrei ninguém O chá que tu me deu Igual você não tem Eu tô querendo de novo, eu sei que você também tá Quando junta minha vontade com a sua de errar Eu tô querendo de novo, eu sei que você também tá Quando junta minha vontade com a sua de errar É cada botada louca, é cada botada louca Desce e me acaba com pirulito na boca É cada botada louca, é cada botada louca Desce e me acaba com pirulito na boca Eu desço, 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 desço e me acabo Quando eu vou por cima, novinho, tu vem por baixo Eu desço, desço, desço e me acabo Quando eu vou por cima, novinho, tu vem por baixo Eu desço, desço, desço e me acabo Quando eu vou por cima, novinho, tu vem por baixo Agora que você já tá com o seu pirulito na mão, fui de bem dele, hein? Daquele jeito, vai com calma Me diz como você faz Não encontrei ninguém O chá que tu me deu Igual você não tem Eu tô querendo de novo Eu sei que você também tá Quando junta minha vontade Com a sua de errar Eu tô querendo de novo Eu sei que você também tá Quando junta minha vontade Com a sua de errar É cada botada louca É cada botada louca Desce e me acabo Com pirulito na boca É cada botada louca É cada botada louca Desce e me acabo Com pirulito na boca Eu desço, desço, desço Desce e me acabo Quando eu vou por cima novinho Tu vem pro bate e eu desço Desço, desço, desço Desce e me acabo Quando eu vou por cima novinho Tu vem pro bate e eu desço Desço, desço e me acabo Quando eu vou por cima novinho Tu vem pro bate e eu desço E aí, gostou? Eu te avisei Cambadinha Tá gostoso! E aí, eu vou raios, eu vou desfazer, aí, faz, não morde muito forte, não, é, 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 é. E aí, eu vou raios, eu vou raios.